Pessoal, boa tarde, estamos saindo aqui de Iperó, falamos com os servidores, com todos os servidores da unidade prisional e aqui a unidade prisional, como várias outras, com déficit funcional imenso, inclusive hoje nós já estamos comunicando ao coordenador desse fato aqui, estamos vivendo aqui até a listagem de LPT, LPTR para Iperó, para tentar sanar o déficit funcional porque a cadeia aqui está com falta de segurança, infelizmente a cadeia tem uma rotina normal que não comporta aqui o número dos servidores, então vamos fazer gestão desse problema, inclusive se possível nós vamos entrar com a ação judicial para até interditar a unidade prisional enquanto o Estado não contratar então dia 12 aí, está marcado aí uma reunião do Coronel Restivo com o Rodrigo Garcia que possa sanar, chamar os concursos para poder sanar esse déficit, e claro, nosso recado aqui hoje para o rapaziada é a Operação Legalidade é a forma que nós temos, temos que nos unir, manter organizado, para que qualquer hora o governo aprontar com a gente a gente está amparado e organizado para lutar junto, beleza? Boa tarde para todos